E de meu som bagunçadinho faz parte do seu gostoso, é bagunçadinho mesmo, nossa que barrigona, eu não vou falar nada, às vezes não precisa de falar nada para se falar tudo, sabia? Porque as coisas são muito flexíveis, para a gente saber o que é o que, nós devemos aprender e aprender a saber estar dentro da outra alma, da outra pessoa. Aí sim, nos competiria, nos caberia julgar quando necessário e da forma apropriada os outros ou as outras pessoas, de forma apropriada, a saber fazer. Quando não sabe fazer, vai levando um monte de porrada, até aprender, até saber aprender. É a vida, não tem jeito. Seu gostoso, fique em casa, fique em casa e não traga ninguém. Tá bom. Sabendo lidar com tudo, faça com o amor divino, coloque a presença dele na frente e vá com sabedoria. Porque é só assim que a vida dá certo. Quando você coloca o conhecimento e a sabedoria, você coloca depois com a sua pitadinha do seu jeito, as coisas não dão certo. Vira uma bagunça, seja na ciência, seja no que se ensina, seja em qualquer lugar. Primeiro se coloca a sabedoria, para depois se colocar os conhecimentos. Aí as coisas dão vida, dão ensino, como tem que ser, e não como acham que inventam. O amor está no ar, chupadinho. Eu não vou falar nada. De Nilson Loureço de Moraes. Um grande abraço. Beijo. Um grande abraço. Chega. Chega. Chega.